Olá irmãos e irmãs, aqui é o Padre Carlinhos, Padre Deoniano, Padre da Congregação dos Padres do Sagrado Coração de Jesus. Mais uma vez reunidos para refletir sobre a liturgia diária. Será desta segunda-feira da 18ª semana do Tempo Comum, mas a igreja faz memória facultativa de Eusébio de Vercelli e São Pedro Julião. A primeira leitura é tirada do Livro dos Números, capítulo 11, versículos de 4 às 15. O Salmo é 80, o Evangelho é Mateus, capítulo 14, versículos de 13 a 21. A nossa reflexão é baseada no livreto Igreja em Oração da CNBB. Ontem reclamava do pão, hoje reclamam da falta de carne. O Livro dos Números escancara mais uma vez as dificuldades do povo no caminho do deserto. Essas dificuldades, simbolicamente, acusam o desafio de se buscar a Deus e ir com Ele no caminho. A crise e o confronto do deserto serão necessários para que o povo aprenda a entender como Deus o libertou das garras da escravidão e agora o convida a uma vida plena de liberdade. Nada é, porém, da noite para o dia. Jesus, no Evangelho de hoje, alimenta o povo no deserto, manifestando sua compaixão e atenção ao sofrimento daquelas pessoas. Sua atividade de salvação consiste em libertar o povo pela força da sua palavra, mostrando os caminhos e sendo presença em seu meio. Os discípulos são ensinados também através dos gestos de Jesus e nós, consequentemente, também aprendemos. Estamos no mesmo ocasional. E, por isso, rezemos para que esses gestos façam parte da nossa vida e nos ajudem a espelhar os sentimentos de proteção e salvação que vêm de Deus na pessoa de Jesus. Deus te abençoe. E a tua voz, por isso estou aqui, senti o teu chamado, então me decidi e me lanço e me entrego nos braços. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto